O céu não é o limite do meu sonhar, cupincha, é a razão do meu viver, todas as nuvens irei atravessar, barreiras foram feitas pra vencer, o céu, o céu, não é o limite do meu sonhar, cupincha, é a razão do meu viver, todas as nuvens irei atravessar, barreiras foram feitas pra vencer a natureza, a natureza disse que poderia flutuar, observei bichos alados a dançar, antigos povos e sua quimera, Ricardo falhou, mas o sonho não se encerra, o renascimento me conduz, a ciência me permite avançar, minha alegria sobe leve num balão, passarola que dispara emoção, Irmãos, ganhando os sete ares, eu sou cupincha sobrevoando esta cidade, Santos Dumont, o pioneiro, meu orgulho de ser brasileiro, Santos Dumont, o pioneiro, meu orgulho de ser brasileiro, um lado triste, toma conta da invenção, as guerras que destroem uma nação, pelos ares, época de ouro, mas que trazia mau agouro, braços de destruição, e hoje, hoje, aviação nos leva à integração, distâncias reduziu, A lua, o homem atingiu, quem estará, no infinito e no além, a sétima arte, a nos encantar, meu ímpeto não dá pra segurar, e hoje o abutre parte em seu voo, para mais uma estrela conquistar, o céu, o céu, não é o limite do meu sonhar, cupincha, é a razão do meu viver, todas as nuvens irei atravessar, barreiras foram feitas pra vencer, o céu, o céu, não é o limite do meu sonhar, cupincha, é a razão do meu viver, todas as nuvens irei atravessar, barreiras foram feitas pra vencer, vamos vencer, cupincha!